O rei Águas vai matar todos, as suas esposas, seus filhos, todos que vivem por lá. E no primeiro capítulo da sétima temporada da série Reis, depois de conquistar Jerusalém, Davi cumpre sua promessa e nomeia Joab como comandante do exército de Israel. Aques chega à casa de Davi e faz toda a família de refém. Elian é golpeado por um soldado filisteu. Agite reencontra seus pais em Jebus.